Oi galera, eu sou o João e eu sou Isabelle, hoje a gente está aqui de novo mais uma vez no segundo vídeo de hoje Só que vai ser diferente, abrindo 4 massinhas, a vermelha e a azul são minha e a azul é rosa e rosa Impa, 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 então é impa e eu sou par, 1, 2, 3 e já, impa par, ganhei Já vou começar abrindo azul, olha, ah, mas antes já vamos se inscrevendo no canal, deixando seu like e bora lá Tá primeiro a rosa, a rosa, a vermelha, olha a vermelha, a vermelha é bonitona É, tá difícil de abrir, já abri dois lados, mas tá difícil, tenta abrir aqui, olha só, deixa eu ver aqui É porque você não cortou do outro lado Eu cortei dos dois Eu vou ter que passar aqui, olha, no meio mesmo, mas não vai dar certo Cortei, agora já vai dar de abrir, olha Nossa, é difícil, hein, é difícil abrir Posso abrir? Pode, 1, 2, 3 e já Eita, pessoal, cheiro bom com suas massinhas Quem gosta de cheiro de massinha aí, grita, eu, 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 tu não gosta? Tá Então por que tu não gritou, eu, 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 eu Porque eu sou muito fantástica Eu não ouvi você gritar É, tem uma massinha minha ali, mas não tem problema É por isso que você pega, né Olha, pessoal A minha massinha é muito fofocha Olha só Fofa muito, ó Ela aparece na câmera laranjinha Né Mas é muito boa de apertar, ó Olha a coisa desse Ai meu Deus É muito boa de apertar essas massinhas Enquanto isso, eu consigo Ah, tem toda a brilha Pessoal, se vocês querem que a gente faça um desafio do slime A gente vai comprar cola e A gente faz, tá Então já deixe nos comentários Eu já cortei da tua, só que não deu certo A tua tá meio doleminha Tá meio doleminha Cadê? A minha roça caiu Tem um pão de vermelho lá embaixo da cadeia Sério? Sério Ó Pode dar vermelho Não, isso daí é da outra massinha Eu sei, só que Só que a gente misturou no vídeo Só que a gente não misturou com ela Porque a gente não vai ver no vídeo, né? Tá meio assim também, ó Ó, tô abrindo pra ela, pessoal E agora é essa lá Enquanto isso, que ela abre dela Olha, olha Eu já vou abrir a azul que combina Vai ver a tesoura, meu Deus Vou pegar aqui, ó Botei Vai ficar bastante difícil pra tirar do saquinho, né? Bastante difícil pra tirar do saquinho Eu tô fazendo o vídeo Saiu um pouquinho o vídeo, né? Conseguiu abrir? É, tô mais ou menos assim Olha, pessoal Tô conseguindo abrir E eu tô tentando Acorda Abrei, pessoal Nossa, foi que rápido o último treino Eu já abri as duas Mas que rápido Ai, que rato, meu amigo Gente, a gente tava fazendo dois vídeos por mim Um ainda bem que eu consegui Olha só Olha, gente Não tá roxa ainda? Falta eu abrir a outra Cadê de mim? É, eu vou ter Essa menina é muito enrolacha Ó, vou pegar o potinho vermelho Cada outra massinha aqui A gente pode guardar aqui também, né? O potinho vermelho Eu tô conseguindo a primeira vez a fazer Azul E quem gosta do gritão Já pipoca o laicão E quem gosta da bagunça Já fica o laicão Já faz uma bagunça Quem gosta do gritão Faz a boca aí Quem gosta do Felipe Neto Faz o canje aí Ai, não Vocês gostam? Vai Cadê? Aqui, ó Tem certinho Tem minha raça A Isabela gosta do Lucas Neto Que deu no livro Olha A Isabela gosta do Lucas Neto E a gente tá tomando um pouquinho de A chá que tá dentro da Da massinha, tá? Nossa, vai ter certinho Ó Pode olhar pra Fecha o teu olho aí Que eu vou pegar uma coisa aqui Que tu não pode ver Que eu vou botar dentro da massinha Tadinha Ai Ai É só dar tesoura Difícil esconder, hein Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Não precisa pegar tesoura Você tem que fazer isso aqui Vem, abre pra mim Guarda roxa E guarda rosa Joga a guarda rosa Guarda rosa ali no potinho também Olha, pessoal Ela vai ter que adivinhar o que eu botei aqui dentro Aqui? É Adivinha Vamos ver se eu vou adivinhar Não pode tirar o objeto Se tirar o objeto Não ganha um tempo Esse aqui vai ser um dos desafios lá também É uma moeda Menino, quanta menina? É uma moeda É uma moeda É três Uma moeda Acertou É três Agora eu escolto São cinco rodadas É uma escolta Vai fechar o olho Onde dá três Quanto sube? Ai, eu não me assine O que? O meu Ai, eu não me assine Não, não me assine Eu não me assine Espiando Eu não vou espiar Eu ouvi que a pessoa está falando Eu falei Não vou espiar Não, o outro Os olhos estão abertos Eu não vou espiar Para de ver Para de ver Vou fazer de baixo Não olha Não vou ser roubando Tá, tá bom O que é isso? Ah, não vou te dar dica Hã? Não vou te dar dica O que é isso? Pensa Mas dá de ser bico Ah, pensa É uma coisa de colocar É um brinco? Claro que não Eu não me imagino Hum É o que? Eu quero sentir a textura Não dá de ver daqui Pessoal Eles estão conseguindo ver O que é isso? O que é isso? Não sei o que é Pessoal pensa na cabeça é uma coisa que eu adorei muito que tive na brisa da Maria que era pra Maria do aniversário dela tá eu dei uma dica moranguinho é moranguinho não é moranguinho é moranguinho então é morango da moranguinho vou é um anel 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 peraí deixa eu tirar cuidado com o elástico agora eu tirei eu já tirei tem que tirar pessoal agora eu vou pegar não não pega essa aqui vai, deixa eu daqui não, eu acho que agora eu vou escolher na rádio olha a carta da minha mãe acho que eu vou escolher na rádio ah, você tá olhando pra isso? eu acho que eu pego vou pegar, o que eu vou pegar? vou pegar eu acho que eu vou pegar isso aqui isso daqui não não eu vou pegar isso essas coisas eu vou tirar eu vou tirar meu braço vou tirar tudo só vou deixar os brinquedos não é, mãe? din 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 borracha de papi pode vir vai já onde é que, onde é que tá? não tem que ver ai, você tá no meu dedo oh, 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 oh é uma moeda acertou pessoal, agora é a última rodada se empatar se empatar vai ser é a última rodada é a última rodada mas é a última rodada vai, vai vai, vai vai, escolha não, não tem não tem, não vou dar você falou que era um brinco não, não, tira tudo é mentira mentira você falou que era um oranho não, mas eu acertei era o anel que o anel mas depois de tantas horas depois que você acertou eu já sou vou pegar com a minha massinha essa massinha parece uma areia uma felice uma felice olha, vai dizer que não parece tu acha que parece uma areia uma felice parece uma olha 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 ele correga muito parece uma areia uma felice pra mim agora você vai ter que fazer cruzado sai dado porque tem uma parte aqui que não tá coberta tá bom ai 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 eu acho que já sei é aquele gatinho, né? é acertei pessoal, dá empate, né? dois a dois então vai dar dá um empate sim dá um empate sim não, ela ganhou tá, tá três a um então a dancinha da vitória não, eu tô com três pontos e a Beli tá com três pontos ô mano, sai daí que eu vou fazer a dancinha da vitória não é Beli que eu tô com três pontos ô mano, pega o celular pra eu fazer a dancinha da vitória eu vou eu vou fazer a dancinha da vitória não eu vou fazer a dancinha da vitória agora grava eu tá, mas grava eu que eu tô ganhando, né? esse desafio não, mas se tu tá gravando tudo grava eu assim, né? ai como assim? isso olha só não, isso leva tem que fazer a dancinha do pobre a dancinha da galinha não, eu tô ganhando